Olá, olá, queridos Olá, olá, queridos alunos da mediação tecnológica do segundo ano, pessoal, agora vamos para a aula 8, é isso aí, nós estamos chegando ao final da unidade 1 da nossa disciplina. E o que isso quer dizer? Quer dizer que logo, logo faremos a nossa avaliação da primeira unidade, ou seja, você deve já estar se preparando para a nossa provinha que acontece logo nos próximos dias. Então hoje, gente, nosso assunto ainda é sobre trabalho, é isso mesmo, continuamos aquele assunto que começamos na aula anterior, só que hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o trabalho na modernidade, na contemporaneidade, a questão do desemprego e a questão das competências que se deve ter hoje em dia para ter um bom emprego. Você já pensou sobre isso? O que você pensa, o que você imagina que deve ser aquela pessoa que tem uma atratividade no mercado de trabalho? É um curso? É uma área de atuação? O que será que deve ser atraente para quem está atrás de uma pessoa para trabalhar, hein? Então vamos ver aqui na nossa aula de hoje que você vai descobrir junto comigo, vamos lá. Muito bem, galera, olha só, nossa aula de hoje tem bastante conteúdo, tá? Nós vamos começar falando sobre as transformações no mundo do trabalho, né? A gente vai falar de como o mundo do trabalho, nessa atualidade, tem exigido cada vez mais de nós, em todos os sentidos, né? Isso vai desde a preparação para um trabalho, ou seja, quando você chega no mercado de trabalho, você já tem que estar preparado, né? Para exercer diversas funções, tanto também quanto a questão das competências emocionais, do que, como que você deve ser, o teu comportamento diante de uma equipe de trabalho. Antigamente isso não era nem falado, né? Mas hoje se discute muito o ambiente organizacional, o que você espera de uma equipe, o que você espera de uma pessoa que trabalha em equipe. Por quê? Em grande parte das vezes o nosso trabalho vai ser um trabalho realizado junto com outras pessoas. Então isso quer dizer que você deve ter boas relações, saber lidar com todo tipo de pessoa, né? Então a gente vai falar mais sobre isso hoje, sobre a flexibilização, né, do mundo do trabalho, e sobre a desestabilização dos estáveis. O que será que é isso, hein, professora? Bom, calma que a gente vai descobrir, né? Nós vamos falar sobre a precariedade do trabalho, tá? Os déficits de lugares, ou seja, alguns problemas relacionados ao desemprego, né? As mudanças no mundo do trabalho que acabam levando à extinção de algumas atividades, de alguns cargos, né? Nós vamos falar também sobre a qualificação do emprego, sobre o desemprego como um problema mundial, não é só um problema do Brasil, tá? Nós vamos falar sobre essas duas categorias aqui, que é o soft skills e o rare skills, que nós vamos descobrir nessa aula de hoje. O desemprego no Brasil e no mundo, principais causas do desemprego, do desemprego e as consequências que há quando se tem um alto índice de desemprego, ok? Então, começamos agora falando sobre as transformações que o mundo do trabalho está trazendo para a nossa realidade. Não é algo, gente, de previsão para o futuro. Ah, isso vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Não, gente, é agora. É no dia a dia que as coisas já estão acontecendo. Então, nesse mundo do trabalho hoje, o mercado de trabalho está marcado por essa tal da indústria 4.0. Claro que, em alguns lugares mais intensamente, nos países mais industrializados, os que são chamados por aí de primeiro mundo, né? Como também nos países de terceiro mundo, nos países que estão chegando a tecnologia aqui, como é o nosso caso, que está mudando muitas realidades, né? Então, o que nós temos de uma marca dessa realidade, desse nova forma de ver o trabalho, é a alta conectividade, né? É a automação, então, é uma marca da indústria 4.0, é a automação, os processos ficam cada vez mais automatizados. Então, dispensando muitas das funções humanas, das atividades humanas, né? A realidade aumentada, né? A realidade virtual, a gente vê aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, utilizando um óculos especial, né? Que você consegue ver uma realidade virtual, né? E tantas mais outras coisas que têm acontecido no mundo do trabalho que não têm como mais retroagir, gente. É daqui para frente, essas coisas vão ser realidades na nossa vida, né? E aí, gente, com essa indústria 4.0, nós inauguramos novas demandas no mundo do trabalho. Basicamente, isso quer dizer que algumas funções diminuem, né? O trabalho e a força física humana, ela vai diminuindo, né? E vai aumentando a presença da tecnologia no mundo do trabalho, né? Vai aumentando a necessidade de você saber manusear equipamentos tecnológicos. É isso que está mudando. Então, no mundo de hoje, se tem menos força física para realizar os trabalhos e mais trabalho mental, né? O trabalho de você pensar a resolução de problemas, né? Pensar a tecnologia, saber, ao menos, manusear a tecnologia. Então, isso quer dizer que o trabalhador hoje, ele tem que estar preparado para esse novo sistema, para essas novas demandas, né? Então, as máquinas, lembram da aula anterior que existia uma esteira na fábrica e as pessoas trabalhavam manualmente naquela esteira. Hoje, essa esteira, ela pode até existir, só que não são mais mãos humanas que realizam o trabalho. São as máquinas. Se você for numa montadora de carros, você quase não vê pessoas mais dentro das fábricas, das montadoras. Você vai ver as máquinas apertando o parafuso, colocando o para-brisa, colando, né? E as pessoas trabalham mais no gerenciamento, né? Isso quer dizer que o trabalho tem mudado de perspectiva, é um gerenciamento. Então, lá, aquelas atividades que antes demandavam uma equipe de 30, 40, 50 pessoas, hoje, já é uma equipe muito mais reduzida. Então, hoje temos o quê? 20, no máximo 30 pessoas, né? Uma equipe de trabalho e que dependem do tipo de trabalho, né? Então, como as coisas estão automatizadas, uma pessoa só gerencia não sei quantas máquinas. Então, ela não vai fazer o trabalho manual, ela vai só gerenciar. Então, você entende como as coisas estão mudando de perspectiva, né? Demandando menos pessoas e aumentando a exigência intelectual dessas pessoas, né? Não basta ser grande, forte, para carregar 10 sacos de cimento. Não é mais isso que faz tanta diferença no mundo do trabalho. E sim a capacidade lógica, né? De você trabalhar diversas habilidades, conhecimentos, que vai fazer diferença no mundo do trabalho. Então, voltando aqui para o nosso slide, essas novas demandas estão deixando os trabalhadores, né? Terem que procurar sempre estar se atualizando, né? Isso também se vale para vários outros tipos de trabalho que antes nem existiam, né? Que é a área de segurança. A área de segurança da informação, né? A checagem e a segurança, os sistemas de banco, né? Várias empresas do mundo hoje têm contratado pessoas que trabalham nessa área, né? Na área de checagem e de segurança da informação. Eu tenho um primo e um amigo que trabalham nessa área, né? Um trabalha dentro de um banco e outro trabalha para uma empresa que presta serviço para várias empresas do Brasil. E ele nem precisa sair de casa. Ele faz todo o trabalho dele em home office. Mas, apesar de parecer simples, não é. Porque você precisa ter um certo conhecimento de muitas coisas relacionadas à área que você vai trabalhar. Então, você tem que estar sempre se atualizando. Porque essas áreas tecnológicas, elas estão sempre se renovando até mesmo para melhorar o serviço, né? Para melhorar a entrega que elas precisam fazer para as empresas, né? Mas aí a gente tem as características, né? Nós temos as flexibilizações que está acontecendo. Tanto aconteceu e acelerou, né? No período da pandemia, que hoje a gente tem algumas modalidades que antes a gente achava que não iria existir, né? Até então, até o momento da pandemia, a gente não realizava reuniões através do Google Meet, né? Fazendo reuniões à distância. Hoje, você não precisa marcar uma reunião para todo mundo estar presente, né? Você consegue fazer isso de maneira virtual e não perde a qualidade. Não perde a qualidade. Às vezes, é até melhor para o maior número de pessoas estarem envolvidas. Então, muita coisa mudou com a pandemia. Muitos processos que já iam acontecer foram acelerados. Como foi, por exemplo, o processo do trabalho home office, né? Então, a gente tem uma das características da flexibilização do trabalho. É a eliminação do controle manual do trabalhador, né? Então, ele vai se adaptar a um gerenciamento, né? Porque as máquinas já fazem o trabalho manual. Então, não precisa as pessoas fazerem. Então, isso leva, assim, uma adaptação a novas funcionalidades, novas funções no mercado de trabalho. E também a extinção de funções que antes eram apenas manuais. Então, se nós temos aí uma máquina que faz solda, só autônoma, que não precisa de mãos humanas, provavelmente a função do soldador vai acabar, se tem uma máquina que faz sozinha, né? Então, tudo isso vai modificando todo o cenário do mundo do trabalho. Outra questão também que aconteceu foi o processo de mobilidade, como eu falei para vocês, né? Com a pandemia, a gente descobriu que não, nem todos os tipos de trabalho a gente precisa realizar no escritório, no ambiente de trabalho. Você consegue fazer muita coisa da sua casa, porque o computador, né? A internet vai fazer todos, né? Toda essa questão da mediação. Então, a gente tem um trabalho hoje home office. Temos trabalhos mais autônomos, né? Então, você tem um gerente que vai gerenciar ali o seu trabalho. E também o trabalho temporário, que isso também marcou muito aí antes e acelerou com o processo da pandemia. Então, pessoas vão trabalhar por seis meses, terminou o contrato, pode renovar ou não, né? Ah, vai prestar um serviço para aquele produto que vai demorar aí um ano. Então, até um ano você tem trabalho, depois você vai ter que correr atrás de outra coisa. Isso está muito, muito comum acontecer. Os trabalhos temporários hoje têm sido, assim, muito, muito, muito mais frequentes, né? Bom, mas aí a gente traz a sociologia para entender mais esse processo, né? Porque a gente está falando aqui das coisas que acontecem, estão acontecendo no mundo do trabalho. E dentro da análise sociológica, o que a gente consegue entender através dessas novas realidades? A gente consegue entender, a partir aí do Hobbit Castle, que o mundo do trabalho está marcado por algumas questões aí muito marcantes, muito sérias, né? Uma delas é a desestabilização dos estáveis, que não é fácil, né? Palavrinha difícil. Nós vamos entender o que é. A precariedade do mundo do trabalho, o déficit de lugares e a qualificação. Vamos entender cada uma dessas questões hoje, para a gente poder entender e compreender como vocês nessa nova geração vão enfrentar algumas questões no mundo do trabalho que devem já se preparar para esses momentos, tá? Principalmente na escolha das profissões que vocês vão querer no futuro. Então, a gente começa aqui, ó, com a desestabilização dos estáveis. Bom, gente, algumas coisas são importantes, a gente tem que dizer para vocês. Por quê? Para que vocês possam entender a complexidade que o mercado de trabalho hoje coloca e exige das pessoas. Então, a gente tem aqui a invalidação do trabalho, por muitas vezes, né? Descartam mesmo as pessoas por algumas séries de questões. E algumas delas são, primeiro, a idade, né? Então, a gente sabe que existe uma idade X para você ser produtivo. Ah, infelizmente, gente, no mundo do trabalho existe isso. Então, você que está aí jovem, né? Às vezes você se acha jovem demais para determinadas funções e realmente é verdade, dependendo da área que você for atuar, você ser muito jovem atrapalha. Só que, dependendo de outras áreas, ser muito velho também atrapalha. Então, você tem... Sabe aquela história do jogador de futebol? O jogador de futebol tem um tempo de vida na área da profissão dele. Ele não vai trabalhar como jogador até os 60, 70 anos. Ele vai ter que se aposentar em determinada idade, porque passa do limite, ele já não produz tanto, ele já não consegue ter aquele vigor físico, né? Então, a área... Todas as áreas também têm isso, gente. Muitas vezes a gente ignora isso, mas em todas as áreas de atuação, existe a idade do início, meio e fim. Então, é a idade que a pessoa já tem que começar a pensar na aposentadoria. E no mundo de hoje, está cada vez mais difícil para pessoas acima de 50 anos estar no mundo do trabalho, a não ser que ela já esteja ali numa empresa ou num serviço público, em algum lugar, que já tenha construído a sua carreira. Agora, iniciar a carreira a partir dos 40, 50 anos, gente, já é um pouco difícil. Não é fácil. A não ser que seja num serviço público, porque aí você entra através de um concurso, então não tem como a pessoa te eliminar pela idade. Pelo contrário, em alguns editais, o critério de desempate é a própria idade. Se a pessoa tem mais idade, ela tem mais vantagem nesse sentido, no caso dela empatar com outra pessoa mais jovem. Mas, no mundo privado, nessas empresas, você iniciar a sua vida profissional. Às vezes, até com 30 anos já é tarde, dependendo da área. Então, gente, a idade é um critério importante, um critério que elimina pessoas no mundo do trabalho. Ainda mais que hoje a ideia está sempre renovando. Então, o que eles querem? Mente jovens, pessoas jovens, com vigor, com ideias, que estudam, tá? Importante. Que estudam. Não adianta você pegar também o jovem que só fica no computador, no joguinho, e não estuda para a área que ele quer atuar. E não esquece, aí não adianta, né? Então, voltando aqui para o nosso quadro, o critério idade, então, gente, é um critério muito importante para analisar essa desestabilidade no mundo do trabalho. E não menos importante, a formação e a especialização. Por quê? Porque uma pessoa pode ter uma idade maravilhosa, está no seu maior momento de vigor físico, intelectual, mas se ela não está com a formação e especialização na área que ela quer atuar, gente, de nada adianta, né? E hoje as formações e as especializações, elas vão muito além da graduação. Antes, eu lembro que quando éramos mais jovens, bastava ter o ensino médio. Pronto. Era maravilhoso. O ensino médio, você já tinha ingresso no mundo do trabalho. Hoje, eles já exigem a graduação, às vezes pós-graduação e cursos complementares, dependendo da área que a pessoa for atuar, né? Então, não adianta você achar que vai terminar o ensino médio agora sim, eu vou trabalhar. Vai, você vai arrumar um trabalho sim, mas o trabalho menos valorizado, por conta dessa questão das formações, né? Outra questão também colocada é a falta de experiência profissional. É o caso de muitos jovens, né? Como vocês aí estão vivenciando. Ah, eu não consigo emprego porque eu não tenho experiência, né? Às vezes, você tem idade, mas não tem experiência. Às vezes, você tem experiência e já está velho. É uma... é um problema, né? Então, a falta de experiência também é um problema. E aí, você tem que procurar estágios, treininhos, né? Para poder adentrar essa experiência do mundo profissional de vocês. Eu lembro que quando eu estava no quinto período da minha graduação, eu tive a grata felicidade de poder atuar como estagiária da minha área, né? No curso superior, ainda antes de me formar. Isso me abriu um leque de possibilidades enorme, porque até então eu não conseguia vislumbrar a atuação da minha área porque eu achava que não tinha emprego, nem atuação. E aí, com o estágio, isso foi abrindo os olhares, foi vendo que realmente há possibilidade. Então, se você está estudando, você quer investir na sua carreira profissional, vai procurando, vai pesquisando estágios na sua área. Você gosta de tecnologia? Pesquise estágios na área de tecnologia, gente. Aqui tem muitos, sempre tem vagas, né? Procure cursos. Não precisa ser curso superior no momento, se você ainda não quer, mas tem cursos técnicos maravilhosos que já podem te capacitar para o mercado de trabalho. Cursos rápidos de determinada função. Ah, eu gosto de trabalhar com eletricidade. Eu quero ser eletricista. Que é uma área muito bem remunerada, inclusive. Você pode fazer um curso e já atuar. E lá na frente, você pode pensar em uma engenharia elétrica. Por que não? Não é parar no curso técnico, não. Eu sempre falo, o curso técnico é para te dar um up para entrar na vida profissional. Depois, você vai para uma engenharia, você vai para alguma outra área que te interessa. Então, você não pode ficar só no ensino médio. Jamais pense nisso. A não ser que você tenha outros objetivos, né? Aí já é com vocês mesmo. Então, gente, voltando aqui para o nosso, ainda sobre esse tema, a gente tem a precariedade. A precariedade de emprego é um termo que a gente coloca para chamar a atenção para esse número alto de trabalhadores desempregados, né? Vocês viram que eu falei para vocês ainda agora que algumas funções deixaram de existir. Ou seja, o número de pessoas desempregadas também aumenta quando isso acontece, né? Então, é difícil de achar postos de trabalho. E quando acha, geralmente, há uma instabilidade muito grande, né? Trabalhos temporários que não têm segurança, né? E isso pode levar a vários problemas sociais. Um deles, que é apontado por alguns sociólogos, é os projetos de vida. Como é que ficam os teus projetos de vida se o teu emprego, tu não sabe se daqui a seis meses tu vai ter ele. Então, você pode pensar em financiar um imóvel, uma casa. Você pode pensar em comprar um carro quando você não tem certeza do que vai ser o amanhã. Então, essa instabilidade, ela leva a uma insegurança na vida familiar. Porque se você é um pai ou uma mãe de família, você é alguém que, através do seu trabalho, você sustenta muitas pessoas, você tem uma responsabilidade. Isso também leva a essa questão de como vai ser a vida futura. É a preocupação que se tem, né? Para quem tem família. Então, o que nós vivemos? Também o déficit de lugares. Perceberam que uma coisa leva a outra, né? O desemprego, a falta de posto de trabalho, vai levar o quê? O desemprego. O desemprego leva à instabilidade familiar, né? E déficit de lugares é que não tem mesmo emprego para todo mundo. Então, você vai abrir uma vaga, vai ter muitos candidatos, porque não há emprego para todo mundo, né? E a população, no caso do Brasil, está envelhecendo, né? Também não há emprego para jovem, assim, que também querem adentrar no mercado de trabalho, mas se deparam com aquela série de exigências. Tem que ter experiência, tem que ter 300 cursos, né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, assim, as exigências estão muito grandes. Então, você tem que já se atentar nessa idade que vocês estão, mesmo saindo tão novinhos, que logo, logo, daqui a cinco anos, vocês podem estar nessa fila aqui, ó, de desempregados. Espero que não. Então, para isso não acontecer, você precisa se preparar, né? Tudo na vida é uma preparação. E a qualificação? Como eu disse, ela é importante? Com certeza. Como eu falei, as exigências estão cada vez maiores. Isso não é uma tendência só nos países de terceiro mundo, de primeiro mundo. É em todos os lugares, né? E como a gente ainda precisa melhorar a nossa formação básica, o aluno que não consegue ter uma formação boa, ele vai ter que procurar preencher essa lacuna em algum lugar. Então, o nosso ensino básico ainda precisa melhorar para que os alunos saiam mais preparados ainda. Então, o que ele vai ter que fazer? Terminou o ensino médio, ele tem que continuar estudando, se capacitando, né? Buscando cursos, buscando formações, se precisar ir aprender uma língua estrangeira, principalmente o inglês. E aí você vai conseguindo preencher essa lacuna que nós temos. Porque, infelizmente, nos países de primeiro mundo, primeiro mundo, que eu não gosto de falar muito essa expressão, nos países mais ricos, digamos assim, o aluno, ele já sai com a formação completa, já sai falando três idiomas, já sai com formações que, às vezes, nem precisa fazer outros cursos, né? Então, é uma lacuna que nós vivemos nos nossos países do terceiro mundo, não é só aqui no Brasil, nos países mais pobres, que precisam melhorar toda essa carga de formação que nós temos. Apesar de termos muitos anos de escola, a gente passa, o quê? Quase 10 anos, 8 anos de formação na educação básica, ainda não conseguimos preencher as exigências que o mercado pede. Mas um dia a gente chega lá, vamos ter esperança, né? Vamos ser otimistas. Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente vai agora falar sobre as competências e habilidades. Você está vendo aí esse cubo mágico? Vocês já brincaram, gente, com esse cubo? Que o pessoal gosta muito, né? Tem até competição de cubo mágico. E tem prêmios e tudo mais. Adivinha que são os que mais ganham, gente? Os asiáticos. Sei o que esse povo faz, irmão. Eles conseguem ganhar tudo. E ele é um ótimo exemplo, né? De como a gente precisa trabalhar as nossas habilidades. Por que é tão difícil a gente montar esse cubinho? Eu mesmo já tentei, ropa de um lado para o outro e não consigo, cara, montar esse cubinho. E tem gente que com dois segundos, dez minutos, já pá, consegue. Aí eu queria saber, por quê? É técnica? É técnica. Deve ser. Não é possível. Não é mágica, gente. Isso aqui não é mágica. É lógica. É raciocínio lógico. Que faltou muitas vezes para as nossas formações. Estou falando de mim, né? De mim. Faltou raciocínio lógico para eu conseguir realizar essa tarefa. Então, assim, no mundo de hoje, nós temos que ter várias habilidades. Então, nós temos que ter habilidades com a tecnologia. Isso não tem como fugir, tá? Nós temos que ter habilidades de raciocínio, né? Trabalhar o nosso raciocínio lógico, trabalhar português. Gente, olha, eu, nós, nós como professores. Quando a gente vê as pessoas digitando as coisas na internet, chega a dar vontade de sair gritando. Porque o pessoal não sabe onde colocar mais a vírgula, o ponto. Não sabe pontuar as frases. Não sabe, né? Não sabe colocar as expressões corretas. Mas diferenciar o mais com i do mas, né? Só com s. Ou seja, gente, tá um caos. Então, o que nós temos que voltar ao início? Vamos lá, gente. Voltar a estudar o português. Não é a nossa língua mãe? É a nossa língua oficial? Então, minimamente, a gente tem que dominar essa língua. E aí, a galera não tá procurando entender que sem um bom texto, um bom português, você não vai muito longe também, não. E aí, a gente tá lá. Eu até botei um memezinho aqui, né? Que é enviar... Olha aí, ó. Pelo amor de Deus, me dá o emprego. Já começa errado, né? A pessoa não consegue escrever um texto no computador. E olha o computador dela. É o computador da década de, sei lá, do início da década de 2000, né? Quando a Cláudia Arraia não tinha nem as plásticas ainda, começando a carreira dela. Mas é isso, gente. Se você não consegue fazer minimamente um texto pra se apresentar pra uma empresa, como é que você vai querer ter um emprego? Então, você tem que estar ligado que as habilidades, elas passam pelos conhecimentos básicos. Não tô falando de habilidade de construir um avião, de fazer um submarino. Nem falem submarino, né? Que o negócio é polêmico. Mas não fazem habilidade de coisas do outro mundo, não, gente. Eu tô falando de habilidades básicas que a gente precisa ter para estar no mundo do trabalho. Então, isso, nós vamos falar aqui. As duas formas diferentes de habilidades que hoje são muito, muito exigidas no mundo do trabalho. A gente começa com a soft squeeze, que é habilidades comportamentais. Antigamente, não é antigamente, né? Há algum tempo atrás, a gente não tinha muito essa preocupação com o comportamento das pessoas no mundo do trabalho. Bastava ela ser boa no que ela fazia, pronto, tava ok. Hoje, gente, nas entrevistas, não sei se vocês já perceberam que, geralmente, nas entrevistas de emprego, sempre tem um psicólogo, uma psicóloga, porque eles vão analisar o comportamento daquela pessoa que está procurando emprego, né? Então, o que eles vão levar em consideração para essas pessoas? A capacidade de comunicação, se ela é boa no relacionamento com outras pessoas, às vezes é aquela pessoa muito fechada, que não gosta de conversar. Então, para determinado tipo de área, não vai servir, não vai dar certo. Se ela tem ética no trabalho, se ela, ao ver uma coisa errada, ou ela vai seguir o que está errado, ou ela vai buscar consertar, né? Então, essa ética no trabalho é muito importante. A empatia com o próximo, buscar entender o seu coleguinha, buscar ajudar o seu colega, né? Isso, às vezes, já começa lá na escola, né? Tem muita gente que não tem empatia nenhuma com o seu colega. E realiza bullying, e xinga, e briga com a professora. Ou seja, a tua capacidade de empatia, meu amigo, já está comprometida. Se tu não consegue fazer isso nem na escola, no trabalho é que você não vai fazer mesmo. É o que eu dizia para os meus alunos, né? Eu dei aula há algum tempo na graduação, e eu falava sobre essa ética no trabalho. Eu falava, meus queridos, se vocês não têm ética no trabalho de vocês, da faculdade, que vocês estão colando um do outro para mandar e ganhar a nota de vocês, vocês acham mesmo que vocês vão ter ética no trabalho de vocês? Jamais, porque quem não tem ética na escola ou na faculdade, também não vai ter ética no trabalho. É consequência, gente. Então, faz parte do comportamento da pessoa mesmo. E precisa ser corrigido. Também aquelas questões do espírito de equipe, né? Ou seja, tem muita gente que não sabe trabalhar em equipe, só sabe trabalhar sozinha. Tem gente na escola que não gosta de fazer trabalho com ninguém. Você já conhece esse tipo de pessoa? Olha, eu não quero. Eu quero fazer sozinha. Nem que eu leve a carga toda para mim, mas eu não gosto de dividir com ninguém. Essa pessoa, provavelmente, ela vai ter problemas em trabalhar em equipe. Olha só, só de ver algumas características na escola, você já consegue ver que profissional ela vai ter lá no futuro. Então, essa pessoa que não gosta de fazer trabalho com ninguém, que é muito fechada, não gosta de conversar. Não é que é bom conversar na aula, mas o espírito da conversa, do diálogo é bom. Então, ela vai ter dificuldade, gente. Então, tudo isso vai ser colocado nessas questões aqui. Habilidades comportamentais, que são essas que são utilizadas nos relacionamentos, que podem afetar positivamente os resultados. Claro que isso vai ser considerado em relação à função que você vai ter. De repente, tem uma função que você não precisa trabalhar em equipe. É só você trabalhar na sua casa, ou na sua sala, ou num escritório fechado. Então, isso não vai levar em consideração. Mas em outro tipo de trabalho, sim. E as habilidades técnicas, contam o professor ou soft skills? Ou hard skills? Sim, também contam. São aquelas técnicas que podem ser validadas através dos testes objetivos, ou por um curso que você faça, uma certificação, um curso aberto, ou uma graduação. Então, isso vai te dar o quê? Uma habilidade de trabalhar em determinadas áreas, como programação, tradução, contabilidade, matemática, ou uma área mais operacional, ou você vai ser um tradutor. Vai depender muito da área que você escolher. Então, essa parte aqui do conhecimento, ela é importante. Mas a parte interpessoal também é importante, tanto quanto. Então, você precisa estar ligado que essas habilidades são muito importantes no mundo do trabalho hoje, né, gente? Então, galerinha, concluindo a nossa aulinha de hoje, o que a gente pode tirar de lição de tudo isso? Que as habilidades comportamentais, elas são importantes. Tem muita gente que não dá importância a isso. Ah, mas se eu for bom no que eu faço, eu não vou deixar de ter emprego. Depende, né? Depende. Depende muito do que você for fazer. Depende, vivemos mudanças e novos desafios para o mundo do trabalho que envolvem a presença da alta tecnologia. Não tem como fugir, tá, gente? Isso é uma realidade no mundo atual e vai fazer parte de todos nós, estando em um país de primeiro mundo ou um país em desenvolvimento. Isso vai fazer parte. E algumas profissões vão surgir, sim, a partir dessas novas tecnologias. Claro que vai surgir novas profissões e outras deixarão de existir. E ainda tem outras que terão que se reinventar. Médicos, advogados, professores. Nós teremos que nos reinventar se a gente quiser continuar existindo. Porque vem aí o chat GPT, vem a IA, tudo trazendo novidades. E aí, como é que a gente fica no meio desse caminho? Ou a gente se reinventa ou a gente é engolido pelo sistema, né? O que mais temos aqui? Bom, aí a gente tem a questão do problema do desemprego. O desemprego hoje alcança cerca de 850 milhões de pessoas no mundo, né? E isso provoca várias alterações no mercado de trabalho, várias crises no mercado de trabalho, né? Então, o problema do desemprego é um problema do mundo, não é só no Brasil que isso acontece, tá? Isso tem levado a várias preocupações de como melhorar essa situação, né? Então, as empresas são obrigadas a investir em tecnologia, se quiser se manter no mercado. A gente sabe que isso é uma realidade. Então, para garantir essa melhoria e rapidez na qualidade, eles vão tentar ser mais competitivos possível. E isso pode acarretar em desemprego, em demissões, né? Segundo o IBGE, no Instituto Brasileiro, o Brasil já alcançou a marca de 13,3% de desempregados no Brasil, né? Aqui no nosso país. E as informações são do PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua. E quais são as causas que a gente pode encontrar do desemprego, gente? Baixa qualificação, como a gente colocou, né? Quanto menos estudar, menos chance você tem de conseguir um emprego. O custo elevado de imposto para a contratação de profissionais. As crises econômicas e políticas, né? A substituição de mão de obra por máquinas. E a burocracia. Também outras causas que podem aparecer no conjunto da obra aí, do contexto, né? E sobre a qualificação, o que a gente pode dizer em relação ao Brasil? Esses dados aqui são do PNAD, não, do IBGE, de 2012 a 2019. O nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais no Brasil, né? E nós predominamos ainda com a triste marca, né? De ter a maioria ensino fundamental incompleto, né? Nós temos o ensino médio completo, 27,4%, mas a maioria aqui, né? Está muito diversa, mas a grande parte só tem o ensino fundamental. Isso não é bom, né? É uma marca ruim para o nosso país. A taxa de analfabetos no Brasil é de pessoas com 15 anos ou mais. A gente tem no Nordeste a maior taxa, 3,9%, seguida do Norte. O Norte ainda tem 7,6% de pessoas analfabetas, né? O que também é um dado importante para entender a questão do desemprego. E outras causas do desemprego que eu coloquei, né? Fatores sociais, crises econômicas e tudo isso. E a questão que eu coloquei agora da escolaridade. E a escolaridade também é algo que preocupa muito, né? Referências da nossa aula de hoje, pessoal. Estamos aí para vocês conferirem. E é isso, galera. Nós chegamos aqui ao final, mostrando para vocês a importância que tem de entender o contexto do mercado de trabalho, as exigências que hoje se vai aumentar cada dia mais. E a questão do desemprego. Por que que muitas pessoas estão, né? Mais de 13% da população desempregada. E como que isso tem refletido também na sociedade como um aspecto negativo. Mas é isso. Daqui a pouquinho a gente volta para a revisão da nossa aula e também para a correção de atividades. Gente, aguardo vocês e a aula continua. E aí E aí Obrigado.